Gente conectada o tempo todo, bombardeio de informações, laptops, celulares, câmeras digitais. E quando você pensa ter a vanguarda da tecnologia, lá vem lançamento. A publicidade trabalha para seduzir o consumidor. A troca de aparelhos é frequente, mas há quem resista aos apelos. Eu só utilizo mesmo ligação, fazer e receber ligação. Então a extrema modernidade do celular de ter N opções para mim de ferramentas não é útil. Você tem uma preocupação ambiental com o descarte desse material? Sim, eu não descarto, por exemplo, a bateria em qualquer local. Eu levo geralmente na autorizada, nas próprias lojas algumas tem onde reciclar. O lixo eletrônico já corresponde a 5% de todo o resíduo produzido pela população mundial. De acordo com a ONG, sempre compromisso empresarial para a reciclagem. Só o Brasil descarta 500 mil toneladas de sucata eletrônica por ano. No meio disso estão 1 milhão de computadores. Esta unidade de uma multinacional de origem belga em Guarulhos, Grande São Paulo, promove a reciclagem de celulares, baterias e placas de diversos eletroeletrônicos. Fabricante de soluções metálicas para, por exemplo, banhar catalisadores usados nos carros ou placas de computadores, usa sucata para recuperar metais que voltarão à linha de produção. Aqui só vemos a armazenagem do material, que vai de navio para ser reciclado em fábricas da Bélgica e da Suécia. A empresa afirma que todos os efluentes resultantes do processo são tratados de acordo com a legislação ambiental europeia. Nós fizemos um estudo com o fabricante de baterias recarregáveis e nós identificamos nesse processo que nós economizamos 70% de energia e 70% em emissão de CO2 através da reciclagem desses materiais. Isso em relação à confecção de um produto novo, de uma bateria nova. Isso. Comparando com a extração do minério, até você ter o metal pronto para se transformar em uma matéria-prima para a fabricação de uma bateria, versus você captar essa bateria no mercado e reciclar a bateria e recuperar os metais. De 2007 para 2008, a quantidade de material enviado para o exterior triplicou. Só de baterias, o maior volume foi de 30 para 90 toneladas. A vinda da sucata é garantida por meio de campanhas em indústrias e escolas, além da parceria com uma operadora de celular. Para o consumidor, a empresa oferece orientação por meio deste manual de reciclagem de lixo eletrônico, no site dela. Nós devemos ter um pouco mais de conscientização, né?